Olá pessoal, vamos fazer agora mais uma questão de potencial elétrico. O modelo atômico mais simples do hidrogênio considera que no estado de mais baixa energia do átomo, o elétron move-se em uma órbita circular de raio igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Em torno do próton, determine o módulo da energia potencial elétrica do par próton-elétron em unidade de 10 elevado a menos 19 joules, supondo que ela é nula quando o elétron está infinitamente afastado do núcleo. Então vamos iniciar com a interpretação da questão. Ele está dizendo que o raio é de 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros em torno do próton. Então nós sabemos que no átomo nós temos no núcleo os prótons e os nêutrons. Os prótons têm as cargas positivas, os nêutrons são sem cargas e ao redor do núcleo tem os elétrons. E ele está dizendo que essa distância daqui para cá é chamada de raio, né? Então, depois ele diz o seguinte, determine o módulo da energia potencial elétrica. Então ele está querendo saber quanto é a energia potencial elétrica. sabendo que a constante eletrostática K é 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por coulo². E a carga elétrica do elétron e do próton, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulo. Essa é a carga do próton e do elétron. Então vamos substituir agora na fórmula e resolver essa questão. A fórmula da energia potencial elétrica é K, Q, Q sobre D, onde K é a constante eletrostática, Q e Q são as cargas elétricas e D é a distância entre as cargas. Então vamos substituir agora nessa fórmula. Então a energia potencial elétrica vai ser K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. As duas cargas, tanto do próton quanto do elétron, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E a distância entre elas é o raio, que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 10. Então vamos fazer essas multiplicações aqui. Então vamos multiplicar 9 vezes 1,6 vezes 1,6 primeiro. Então multiplicando, 1,6 vezes 1,6, 6 vezes 6, 36, vai 3. 1 vezes 6 é 6, com 3, 9. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1, 1. Somando, 6, 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais aqui em cima. Então aqui embaixo também tem que ter duas casas decimais. Vamos multiplicar agora por 9. 2 vezes 9, 5 vezes 9, 45, mais 5, 50, vai 5. 2 vezes 9, 18, com 5, 23. Duas casas decimais aqui em cima. Então duas casas decimais embaixo. Então vai dar 23,04. Então vamos dividir isso 23,04 por 0,5. Então aqui nós temos, depois da vírgula, duas casas decimais. Para igualar, coloca mais um 0. Duas casas decimais. E agora você corta a vírgula. Então ficou 2.304 dividido por 50. Então vamos pegar o 230. 230 dividido por 50 dá 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20. 230 menos 200 dá 30. Baixo o 4. 6. C vezes 0 é 0. C vezes 5, 30. 304 menos 300 dá 4. Não tem mais número para descer. Então eu coloco um 0. 40 é menor do que 50. Então eu vou colocar mais um 0. Quando eu colocar mais um 0, eu coloco uma vírgula e um 0. 8. 8 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. Então dá 46,08. Então a energia potencial elétrica é 46,08. Vamos multiplicar agora as potências de 10. Multiplicação de potências da mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. Então a base é 10. Então vai ficar 9 menos 19. Sinais diferentes, subtraio e dá o sinal maior. Então 9 menos 19 é menos 10. Menos 10 menos 19. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 10 menos 19 é menos 29. Então, vezes 10 elevado a menos 29. Essa potência de 10 que está no denominador está com expoente negativo. Eu vou passar para o numerador e vai ficar positivo. Então, vezes 10 elevado a décimo. Então, multiplicação de potência na mesma base novamente. Repete a base e soma os expoentes. Menos 29 mais 10 dá menos 19. Então, a energia potencial elétrica é 46,08 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Como na questão está pedindo a energia potencial elétrica em unidade de 10 elevado a menos 19. Então, em unidade de 10 elevado a menos 19, a resposta é essa. Como isso é uma questão da segunda fase da federal, tem que ser um número inteiro de 00 a 99. Então, tem que arredondar. Então, 46,08. A resposta é 46 em unidade de 10 elevado a menos 19. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto